Oi, tudo bem? Começa agora a melhor notícia do dia comigo, Bispa Fernandes, e hoje nós vamos falar sobre nostalgia. Você já sentiu aquele sentimento de que, ai, aquele ano foi o melhor ano da minha vida? Até as redes sociais ajudam isso, né? Porque tem a quinta-feira da lembrança, o TBT, tem aquelas memórias do Facebook. Quando você vai ver, você tá lá há cinco anos atrás achando que aquele era o melhor tempo da sua vida, que nunca vai voltar, que nunca vai ser igual e como você era feliz e não sabia. Quem disse que o seu futuro não pode ser melhor do que o teu passado? Será mesmo que isso é uma verdade? Será mesmo que esse é um sentimento que deve estar presente no teu coração? Ou nós devemos substituir essa nostalgia pela gratidão? Cada vez que eu lembro com muitas saudades do meu irmão, e a gente cresceu muito juntos, eu tenho muitas saudades dele. Ao invés de eu ficar com aquela sensação, ai, eu nunca mais vou ter. Eu não tenho mais, irmão. Está no céu, Deus recolheu. Ao invés de eu alimentar esse sentimento, que faz com que eu me sinta, não sei, parece que simplesmente eu perdi. Simplesmente eu não tenho mais. Privada de um futuro de alegria, eu substituo isso pela gratidão. E cada memória boa, eu trago a minha lembrança. Porque a palavra de Deus fala, trazei a tua lembrança aquilo que te dá esperança. Qual é a minha esperança? Que um dia eu vou estar com ele de novo. Que um dia a gente vai estar no mesmo lugar. E aí eu me alimento dessa força através da gratidão. Que bom, cada noite que a gente ficou conversando até tarde, nas madrugadas. Que bom, até as brigas que a gente teve, porque como é bom brigar com o irmão e fazer as pazes. Que bom, por todos os anos que a gente conviveu. Que bom, porque eu tive irmão mais velho, não fui filha única. Ah, como é bom ter irmão mais velho, ensina tudo, fica tão mais fácil. É o cobaia dos pais, já chega na gente os pais treinados. Então, que bom, que bom tudo o que eu vivi, que bom tudo o que eu experimentei. E agora? Agora o meu futuro está nas mãos do Senhor. Quem viveu isso na palavra? Quem viveu foi Jó. E Jó 42 tem um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. Lá no comecinho, eu vou ler o 10. Lá no comecinho, Jó 42, 1 diz assim. Eu bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O que Deus quiser fazer na tua vida, não tem demônio, não tem homem na face da terra que vai impedir isso de acontecer. Jó falou isso no final de toda aquela experiência. Eu sei que Deus tudo pode. E em 42, 10, sabe o que aconteceu? Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando esse orava pelos seus amigos e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuí-rá. Sabe o que aconteceu com Jó? A vida passou a ter mais valor. Sabe qual é a maior lição que o meu irmão deixou pra mim na vida? Que cada minuto, cada risada, cada almoço, cada abraço, cada detalhe, traz o brilho pra vida que, sem perceber, pode estar começando a cair no descrédito. Porque a gente tem mesmo todo dia, porque a gente tá ali mesmo toda hora. Mas, quando você entra em contato com a perda, como o Jó passou, a restituição de Deus tinha sabor de vida. Tinha gosto, tinha cor. Tinha a experiência do milagre. E o Senhor mudou a sorte dele, quando ele decidiu não ser uma pessoa amarga. Apesar dos amigos dele terem apontado o dedo, falado que ele era isso, que ele era aquilo, que ele tava sendo castigado. Ele ainda assim... Eu acredito que esse foi um grande desafio pra ele. Ele orou por eles. E ele abençoou a vida deles. Ele, naquele momento, os perdoou. E aí, então, pra mim, ele alcançou naquele momento a graça. Porque tem momentos que a gente alcança os céus abertos. Eu acredito que não foi assim, um passo de mágica, daqui a pouco voltou. Na hora que ele orou, apareceu os dez filhos, de volta à casa, não. Mas ali se iniciou um novo ciclo na vida dele, de mudança de sorte. Eu acredito que depois de uns dez anos, ele olhou e falou Nossa, não é que Deus me restituiu todos os meus filhos? Não é que Deus me restituiu a minha casa? Não é que Deus me restituiu os meus sonhos? E hoje eu tenho sete vezes mais do que um dia eu achei que eu tive no meu passado? E espera, eu sempre falo que se eu soubesse dez anos atrás o que Deus ia fazer, eu tinha chorado menos, eu tinha me lamentado menos, eu tinha sofrido menos. Porque Deus tem o poder de transformar toda maldição em bênção. Então, saiba que Deus está mudando a tua sorte diante dos teus olhos. Continua perseverando, continua na certeza de que Provérbios 23, o melhor de Deus, ainda está por vir, porque certamente haverá bom futuro. Eu, Bissó Fernanda Hernandes, estou ficando por aqui. Para você eu deixo aquele beijo e fique na paz. Música 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 Música